Bom dia você que está em casa, é isso mesmo, muita gente do Piauí, de outros estados e até de outros países vem conhecer o nosso litoral, mas ainda falta um pouquinho de estrutura, falta um pouquinho de incentivo para que essas pessoas tenham uma completa experiência no nosso estado. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o Roberto Abreu, que é rede de negócios de turismo. Ele vai falar um pouquinho sobre essa homologação que vai tornar a experiência na Rota das Emoções bem mais diferente, bem mais atrativa. Bom dia. Bom dia, bom dia telespectadores, obrigado pela oportunidade. O que mudou com essa homologação? Na verdade a gente não está só mudando, está fazendo um plus. Só para a gente dar uma recapitulada sobre a Rota das Emoções, a Rota das Emoções já existe há algum tempo. Foi uma iniciativa, inclusive, dos governos do Piauí, do Maranhão e do Ceará, junto com o SEBRAE, em que se desenvolvesse uma rota, que foi denominada Rota das Emoções, para se explorar o potencial turístico em toda essa parte de litoral. A gente está bem no meio, é uma localização bem estratégica e o que a gente veio buscar como iniciativa privada, através da VM Experience do nosso grupo, envolvendo entidades públicas, como neste caso, na trilha Delta das Emoções, envolvendo a Prefeitura de Ilha Grande, a Prefeitura de Parnaíba, a gente agradece pelo apoio. A gente entra como um fomentador na iniciativa privada, trazendo um estudo de impacto ambiental, aí você entra com homologação no ICMBio e vamos discutir. Na verdade, a Delta das Emoções é mais uma alça de acesso à rota. A rota tem uma via principal, como se fosse uma avenida principal, e imagina aí a trilha Delta das Emoções, que é dentro de Ilha Grande agora, como sendo uma rua secundária. Então, para que essas alças, Roberto? Essas alças funcionam como você está trazendo fomento para cada região. Então, imagina, a gente tem lá a Ilha Grande, que é uma região lindíssima, não havia uma homologação de acesso através do off-road, você só tinha acesso até a Praia do Sal por fora, a Praia Pedra do Sal por fora. Então, por dentro agora, no off-road, você, obedecendo as placas de sinalização, nós, da iniciativa privada, já estamos fornecendo. Após essa homologação, a gente passa para as próximas etapas, que é a estruturação. A homologação, ela já vem do resultado do estudo, aprovado já pelo ICMBio, pelo pessoal da Tartarugos do Delta, pelas prefeituras. Então, cada um, o que vai fazer agora? A gente começa a fomentar o movimento na região, sem causar o impacto ambiental, que é o nosso principal foco em estar perpetuando aquela região, com o sentido de estar sempre linda e pronta para ser demonstrada para outras regiões. E, a partir disso aí, tudo vem em conjunto. A gente vê a iniciativa privada sendo uma fomentadora de oportunidade, o município começa a arrecadar também com mais gente entrando ali. Então, essa alça, ela vai trazer isso. Ela é mais um acesso que a gente, eu, por exemplo, vim conhecer há pouco tempo. Eu conhecia por fora, mas não tinha acesso por dentro. Você passa ali as eólicas, são lindíssimas, até a península, que é o encontro do rio Igarassu com o mar, é lindo também. Então, tem muita coisa bonita para a gente ver perto da gente. Em suma, vai ser feita uma estruturação melhor, com a abertura de novos locais, e o tipo de turismo que vai ser incentivado. É o turismo de aventura? Turismo de aventura, sim. A gente já existe um turismo que passa por lá, o pessoal do kite, ele já faz. E, quando ele passa por lá, ele já conhece bem a região. A gente que, como o VM Experience, nós temos aí a parte de locação de UTVs, de lanchas, né? O UTV, ele é bem focado no off-road. Só que a gente não quer um off-road que possa agredir o meio ambiente. Para isso, tem que se homologar aos lugares certos, onde você tem que passar. Então, lá já está homologado agora. A trilha já vai ficar disponível no Wikiloc, né? Que é o sistema de navegação. E também vai ter as placas de sinalização lá. A prefeitura local já está tratando de fazer a parte de homologação de selos de acesso, fiscalização. Aí fica com a prefeitura de Ilha Grande. A parte de mapeamento, validação, né? E estudo de impacto ambiental ficou com a gente. Tem iniciativa privada e a homologação com as localidades ficou com o SEBRAE. A gente uniu todo mundo e validou aí. Quando a gente fala da população local, o que é que isso pode melhorar e incentivar com relação à economia local? Pronto, eu vou te dar um exemplo bem perguntado. Algum tempo atrás você ia para o Delta do Parnaíba. Vou tratar esse exemplo porque eu acho bem legal. Eu cheguei há cinco anos, um pouco menos, quatro anos atrás, navegar ali para o Delta do Parnaíba. Antes um pouquinho da gente entrar com a VMXPIRES, a gente foi estudar, dar uma olhada no que a região te oferecer. E a gente via que ainda tem muita oportunidade de negócio local para quem quer fornecer alimentação, né? Um restaurante, a gente tem muita ostra, caranguejo. E a gente viu que a partir do momento que começou a fomentar movimento na região, os próprios locais, né? O que a gente vê muito fora. Você vai para uma parada de Zico no Ceará, tem um local lá rústico, mas bem estruturado. O SEBRAE vem depois, olha, vamos receber assim, bote uma estrutura desse jeito. E por lá também está funcionando bem dessa forma. Então, a gente já tem alguns pontos de paradas estratégicos, onde você come um excelente caranguejo, uma ostra tirada na hora, um peixe fresquinho. Então, isso aí é iniciativa privada também, tomando iniciativa, né? Tanto com a gente, também com o local. O que é que a empresa, no caso, viu na Rota das Emoções, viu no litoral do Piauí, que ainda falta ser explorado ou que ainda tem de muito potencial que em outros lugares, por exemplo, não tem? Olha, eu vejo que em potencial, primeiro, com relação ao Delta do Parnaíba, são mais de 60 ilhas, né? Então, tem muito o que ser explorado dentro do nosso Delta, o Delta das Américas. Tem muito o que acontecer lá. A gente vê que iniciativa privada fora, a gente vai e vê, poxa, vou tocar aqui no assunto de Ceará. O Ceará é muito desenvolvido, né? Com relação ao turismo pessoal, 95% do turismo do Ceará é desenvolvido pela estrutura privada. Eu não tenho o público que ele faz bem. Ele faz bem um comercial, né? Estou dizendo que isentando o público de participar, não. O público, ele tem que vir como um grande fomentador, como um grande apoiador. Eu estou aqui incentivando, é mais iniciativa privada venha, porque oportunidade de construção de moradias, de chalés, de resort, de navegação, de aluguel de power sports. Então, tem muita, muita oportunidade mesmo. Porque quem vem de fora, a gente está acostumado a receber. A gente que representa a Bombardier, que é uma empresa canadense. Quando a gente está sempre com gente de fora aqui recebendo, os caras andam o mundo todo e ficam, assim, abismados com a beleza natural que a gente tem aqui. E aí a gente diz, ah, mas está muito, tem muito o que acontecer, está muito... Essa é a grande vantagem. Se está aí sem estar explorado, é porque tem muita coisa realmente virgem, a beleza. O que tem mais forte o nosso agora é que tem muito artificial fora. O nosso é a beleza natural mesmo, né? E o importante é que com essa homologação vai ser feita uma exploração de forma completamente sustentável. Sustentável. Até para manter o turismo de aventura, o turismo de emoção lá no... De encontrar esse contato com a natureza, é preciso continuar preservando. Esse é o foco do turismo focado na natureza, né? É que a gente traz a movimentação, traz o turista, mas também traz a educação ambiental junto. Porque sem o meio ambiente a gente não tem mais o que está homologando e está mostrando e está desenvolvendo, né? O nosso foco principal é realmente estar explorando no sentido de que trazendo mais gente para dentro do bioma, mas de forma sustentável. E existe expectativa para começar a ser feita essa estruturação, né? A parte de placas a gente já mandou fazer, nós da iniciativa privada. A homologação com o ICMBio já foi assinada, então ela já existe, né? A gente vai só tratar de forma comercial junto com as localidades aí para a gente começar a desbravar e usar o que a gente está usando aqui, o espaço de vocês. Para estar dizendo, ó, tem mais uma opção para quem gosta do off-road. Para quem tem, ah, eu não tenho um veículo off-road, tem a VM Experience em Parnaíba e outras empresas que podem estar aí locando para vocês, vale a pena. Certo. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Obrigado.